De início, eu quero aqui trazer algumas demandas da população, que me fez cobranças durante esse tempo, durante essas duas semanas. Dizer ao povo da nossa cidade que estamos na luta, na batalha. Algumas localidades com falta de água, falta de iluminação, as pessoas me cobraram e eu precisei trazer aqui para a tribuna para a gente debater sobre isso. Durante esse espaço de tempo em que a gente vem cobrando salários atrasados, cobrando da gestão que venha a se aplicar em nosso governo, o governo, os direitos da população, pedindo que a população entenda que a Casa Legislativa a gente faz as cobranças, mas não tem como efetivar, obrigar, pegar na mão da prefeita e pedir que ela faça cumprir tudo aquilo que precisa ser necessário para o nosso povo. E, durante esse tempo, eu tive que analisar algumas coisas e encaminhar para o Ministério Público Federal. Estamos aqui falando sobre repasse público aqui, federal, um repasse federal, onde a Prefeitura de Constituição de Acuípe não cumpriu os seus 25% que precisa ser cumprido constitucional, direito constitucional na área da educação. A Prefeitura vem descurando com a responsabilidade constitucional também dos repasses que precisam ser inseridos na área da saúde. Vem ultrapassando aí, durante este lapso temporal, o poder, a situação dos índices pessoais, ultrapassou o índice pessoal. E, no tempo em que foi feita a audiência pública, podemos anexar aí durante o trimestre, onde a Prefeitura não consegue cumprir as obrigações constitucionais do repasse da saúde e da educação, não consegue... ultrapassou aí o repasse também do índice pessoal. E eu venho cobrar aqui, mediante isso, a Prefeitura de Constituição de Acuípe, por ações que a gente vem tendo todos os dias. É muito difícil a gente, nesta casa, não se pronunciar sobre as irregularidades que vêm acontecendo. E, durante esta semana, eu estive no hospital, na data de ontem, especificamente na data de ontem, e quero abrir aqui uma brecha nesse meu discurso para dizer que a Prefeitura de Constituição de Acuípe, através dos seus puxa-sacos, através de uma aí, uma que se chama Barraqueira Estourada, que vocês sabem de quem eu estou falando, ontem, no hospital, tive o desprazer de me bater com ela no hospital ontem. E essa é uma situação, vereadores desta casa, que eu repudio. Funcionário do município, que não é a primeira vez que isso acontece, isso aconteceu outras vezes, onde eu e o vereador Denício estávamos na campanha de deputado, onde ela tentou agredir o vereador Denício e me agredir. Essa denominada Barraqueira Estourada, que recebe da Prefeitura para defender o governo, para defender o governo, e não se respeita, estava ontem no hospital. E, por incrível que pareça, utilizou da persuasão de dizer que era próxima à Prefeita Tânia, para poder passar na frente de pessoas que estavam ali para ser atendidas. Uma nobre senhora idosa, que precisava ser atendida, ela passou à frente, e aí ficou lá dentro, falando mal de mim, dizendo que eu tive a cara de pau de falar com ela, cara de pau de falar com ela, ou de cumprimentá-la. Grande pessoa importante é você, Jaqueline. Grande pessoa importante é você para a cidade de Conceição do Jacuípe. E que traz muito benefício para a nossa cidade, a não ser defender a Prefeita Tânia. Pessoas que estavam lá precisando ser atendidas naquele exato momento, e ela estava lá para ficar com politicagem dentro do hospital. E, dentro desse sentido, eu pude fazer uma breve fiscalização. Ontem mesmo, no hospital, estava faltando medicamentos. Eu tenho uma grande abertura com a Márcia, que coordena o hospital. Liguei para ela para saber o porquê do que estava acontecendo. Isso é que a culpa não é de som dos médicos, a culpa não é de Márcia que está ali. E não de outros enfermeiros que estão ali para atender, mas sim da gestão da Prefeita Tânia. Que, infelizmente, agracia-se só as pessoas que estão perto e que ficam ali puxando o seu saco. Temos aí a nova secretária de saúde, por crime de nepotismo, que foi afastada anteriormente, agora já voltou de novo, causando manobras no Poder Judiciário para poder assumir a Secretaria de Saúde. E eu não posso aqui reafirmar que vamos poder fiscalizar isso, porque a Prefeita cria brechas aí para poder ultrapassar e ludibriar a mente da população. Sempre criando aí decretos inconstitucionais, nomeando as pessoas que não podem estar nos seus devidos lugares, mas faz isso. Esse é o governo da Prefeita Tânia. Aonde eu quero chegar nesse sentido. O governo, ele se estabelece em tentar fazer tudo aquilo que não é favorável para o povo da nossa cidade. E essa nobre funcionária que estava lá, que é para puxar saco, é desse povo que a Prefeita Tânia quer do lado. É desse povo que a Prefeita Tânia utiliza o seu governo para poder ficar ali puxando o saco. A gente tem tantos problemas na cidade para resolver. Falta de água, iluminação pública precária, o lixo da nossa cidade, as mesmas pessoas atrás, educação precária, as aulas vão se encerrar agora dia 30 de novembro, não vai concluir o plano para se encerrar em dezembro. 30 de novembro vai se encerrar. A saúde, que é uma saúde midiática, onde a Prefeitura utiliza aí as redes sociais para dizer que tem diversos e diversos planos aí para poder atender a população, e nós sabemos que não tem. As pessoas vêm passando necessidade. O EJA, que é do jovem adulto aí, que até agora não foi pago os 80 reais, quatro meses de atraso. As cestas básicas que não são dadas, que provavelmente devem ser dadas ano que vem, para quando estiver próximo à política, para fazer que nem fez com a política de deputado, para agariar votos na eleição de deputado. As mesmas coisas vão ser feitas. As frotas geriátricas aí. Matheus, que está utilizando aí o programa da MB Social, pode acompanhar as pessoas que estão precisando, necessitando de frotas geriátricas. As frotas aí que a Prefeitura de Conceição já vem postergando e não vem dando aí ao povo que necessita. Além disso, os processos administrativos, os PADs, que são abertos contra servidores públicos, onde a Prefeitura utiliza a live dela para denegrir a imagem, para poder manipular a sociedade, dizendo que ela está certa quando comete os PADs. Diversas perseguições contra diversos funcionários públicos aqui do nosso município. E aí, acha que os discursos são só de perseguição. Infelizmente, são só dez minutos para a gente poder aqui utilizar da tribuna para defender o direito do povo da nossa cidade. Mas, infelizmente, vamos aqui trabalhando aqui com o tempo que a gente tem. E, para finalizar, eu quero dizer à Prefeita Tânia, aí, que entrou com algumas ações contra mim, algumas queixas, crimes contra mim. Quero dizer à Prefeita, Prefeita, a senhora, eu tenho três bombas para soltar contra a Vossa Excelência na semana que vem. três bombas pesadíssimas de crimes federais onde Vossa Excelência vem cometendo, já cometeu essas deslegalidades na gestão passada e vai cometer agora. Semana que vem, na quarta-feira, eu venho trazer aqui essas bombas e não se preocupe não, que já está assinada por mim, eu vou encaminhar para o Ministério Público. Chega só de cobrar na tribuna, agora tem que fazer denúncia pesada para mostrar ao povo da nossa cidade que não existe mais recursos aqui de conversas para a Prefeita. não existe mais recursos para a gente interpor aqui para poder tentar amenizar a situação, não existe mais amenizar a situação. Já estamos no lápis de fazer as denúncias e encaminhar para o Ministério Público agora e voltar para quebrar porque não existe mais ilegalidade mediante esse governo do que as ações da própria Prefeita. Quero mandar um abraço a todos e desejar um ótimo resto de sessão e até quarta-feira de semana que vem. E aí